Porque eu falo o seguinte, eu falo com a galera, eu não acho legal a gente se reunir, se encontrar só em velório não. Porque a maioria dos encontros da galera são em velório para se despedir, prestar a última homenagem, mas aquela pessoa já partiu. Você tem que valorizar a amizade, abraçar, dizer que ama, enquanto a pessoa está viva. É isso que a gente tem que fazer, falar mais de Deus um para o outro, falar mais de amor, se confraternizar mais. Mas amanhã eu teria um encontro da minha turma de polícia também, mas parece que já foi dada a última forma, aí vão marcar para o outro dia. Mas é uma coisa que a gente tem que fazer sempre, porque se não, porque você, tipo assim, eu já estou com a carcaça de 46 anos, mas quando eu estou com a minha galera lá, eu volto até 18. Aí a gente já marca para saltar livre, vamos saltar livre, vamos dar um mergulho, vamos correr. A gente marca de, pô, vamos correr 10 quilômetros, aí acaba correndo 5, 3. Mas correu, mas correu. Mas correu, né? É que 10 quilômetros não é o percurso, 10 quilômetros somando o que todo mundo correu. É, é, pô. Aí eu acho que o pessoal, tem o pessoal que conta a quilometragem na levantada de copo deles. Deve ser isso aí. Deve ser essa. É, mas é legal esses encontros aí. E... E... Obrigado.